Boa tarde, pessoal, colegas, vamos hoje dar continuidade ao tema de sensibilidade, falando sobre o centro tópico, desde o mercado de serviços de avaliação. E, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o protocolo do exame sensorial. Esse protocolo envolve o que? Envolve o preparo do paciente e o preparo do ambiente de avaliação, realmente você deve preparar o ambiente de avaliação, e, em seguida, executar os testes de triagem, que seria avaliar o estado limitado do paciente, a peridade visual e auditiva, que já foi discutida na aula anterior. Preparar e instruir o paciente para o exame sensorial, implementar os testes e, depois, em seguida, documentar os achados desses e resultados. Então, para cada teste sensorial, são gerados seguintes dados. O tipo de sensação testada, o tipo de sensação testada, a quantidade de movimento ou áreas afetadas, a doença corporal, também o grau e a gravidade do limite, se houve resposta ausente, se a resposta foi comprometida, se foi de uma forma atrasada. Também são gerados dados sobre a localização dos limites exatos do limite sensorial, também os sentimentos subjetivos do paciente sobre a alteração da sensibilidade, e os resultados funcionais da perda sensorial. Então, o que consta sobre o preparo do ambiente de avaliação, então, essa área, a área do tratamento, ela deve ser uma área silenciosa, iluminada, recomenda-se, obviamente, a última marca, para testes que envolvem todo o corpo, e separar os equipamentos e materiais necessários para o exame sensorial do paciente. Os equipamentos e materiais que devem ser separados, que serão utilizados para o exame sensorial, constituindo, então, um alfinete de segurança ou com cabeça larga, dois tubos de ensaio de enrolha, uma escova de pelo de caneiro, uma álcool macio, um pedaço de algodão de tecido, vários artigos pequenos, pequenos de uso comum, como peixe, garfo, filtros de papel, chave, moeda, etc., com estes ômibus, uma série de pesos pequenos, da mesma dimensão, porém com um aumento de peso graduado, amostras de tecido de várias texturas, como algodão, lã ou cedo, chapazão e fones de ouvido, para reduzir as pistas auditivas na ocasião do uso do chapazão. Quanto ao preparo e instrução do paciente, então, antes de iniciar a exame sensorial, deve-se dar uma explicação prévia, completa, sobre o propósito do exame, também informar sobre a importância, de como é importante a cooperação do paciente durante essa avaliação, e instruir o paciente a não fazer suposições se não tiver certeza da resposta correta, ou sim, ou não, não pode ter MC, talvez, o paciente não pode dar suposições durante o momento do exame. O paciente também deve estar posicionado de uma forma relaxada, relaxada, confortável, porque o paciente deve estar relaxado, descansado. A fadiga, ela pode afetar os resultados sensoriais, então, evitar que o paciente venha para a exame sensorial fatigada, ele deve estar descansado. Também, o fisioterapeuta deve demonstrar cada teste antes da administração, da execução do exame. e também usar o método de oclusão da via, da visão do paciente. Caso ocorra uma disfunção do sistema nervoso central, o paciente que tem uma lesão do sistema nervoso central, e concluir a visão do paciente, ele pode se tornar ansioso ou desorientado. Então, evitar ocluir a visão do paciente, se ele for pano ou admonar a disfunção do sistema nervoso central. No momento de implementar os testes sensoriais, documentar os dados, nós podemos ter dados sobre as sensações superficiais, ou receptivas, já foi também, esse assunto já discutido em aulas anteriores, as sensações profundas, que são as sensações proprioceptivas, e as sensações corticais, que são as sensações combinadas, superficiais e profundas. Então, se um teste, o importante é que, se um teste indica comprometimento das respostas superficiais, também serão observados alguns comprometimentos das sensações mais discriminativas, profundas ou combinadas. Então, há um comprometimento das respostas superficiais, não é indicação, então, de prosseguir nos testes em relação a sensações profundas ou corticais, porque serão observados também comprometimentos nessas sensações. Devemos também conhecer a inervação periférica e o suprimento do segmentamento sensorial, ou seja, os dermátomos, que estão aqui colocados nessa figura, os dermátomos. Os testes sensoriais, eles costumam ser de sentido distal, para proximal, e também, geralmente, as tabelas de dermátomos, tabelas que começam a ser preenchidas usando o seu código de cores, para regiões comprometidas ou sensações comprometidas, superficiais, profundas, combinadas. E é importante também considerar que o sinta pele, uma pele que esteja com cicatriz, uma pele que tenha passado por tratamentos de radioterapia, está com problemas de integridade, né, e tudo isso. Então, é assustada dentro da minha condição da pele. Então, começando, vamos começar, então, pelas sensações superficiais a respeito do teste de dor. Para se avaliar a dor, então, usa-se uma ponta aguda com alfinete, cabeça larga e limpa. Aplica-se o estímulo sobre a pele do paciente e também evitar de se aplicar o estímulo muito próximo um do outro. E também não deve ser uma sequência rápida. O instrumento deve ser seguro o suficiente para fazer a perfecção da pele, porém, se perfurá-lo. O paciente, ele deve responder indicando verbalmente se ele está sentindo o estímulo. Vamos agora falar sobre algumas terminologias relacionadas à dor. Então, a modinha significa uma dor produzida por um estímulo não nocivo. A analgesia está vinculada à perda completa da sensibilidade à dor. Causalgia são sensações dolorosas, e infimações, geralmente, ao longo do projeto do reino. E a anestesia é a perda da sensibilidade. A disestesia está relacionada à sensação de tópio experimentada por dor. A hipoalgesia está relacionada à diminuição da sensibilidade de dor. E a hiperalgesia com o aumento da sensibilidade de dor. A síndrome talâmica Então, ela é uma lesão vascular do tálamo que resulta em distúrbios sensoriais e em paralisa infracial ou completa de um lado do corpo, associada com dor intensa e de caráter perturbador. Os estímulos sensoriais podem produzir uma resposta exagerada, prolongada e ou dolorosa. Teste da temperatura Então, você deve ter como material dois tubos de ensaio com rolha, um cheio de água quente, cujas temperaturas devem estar entre 40 a 25 graus centígrados, e o outro cheio de gelo moído, cujas temperaturas estejam entre 5 a 10 graus centígrados. Então, esses estudos são colocados aleatoriamente em contato com a área da pele e a ser testado. Uma resposta deve se pedir ao paciente para indicar como sentir o estímulo e responder dizendo quente, frio ou incapaz de dizer. Então, é a resposta verbalmente indicada pelo paciente. Sobre alguns termos vamos aqui colocar termo-analgesia que é a incapacidade de perceber sensações de calor. A termo-anestesia é a incapacidade de perceber suas sensações de calor e frio. A termo-imperestesia relaciona-se ao aumento da sensibilidade à temperatura. A termo-imperestesia é a redução da sensibilidade à temperatura. A termestesia está relacionada à capacidade de perceber sensações de calor e frio. Toque leve Avaliando agora a sensação superficial sobre o toque leve. Então, usa-se no escovo de pelos e um pedaço de algodão ou de tecido. E a área ser testada é levemente tocada ou estregada com esse tipo de material. Escovo de pelos pedaço de algodão ou de tecido. E aí, vai ser o paciente que indica quando perceber que o estímulo foi aplicado. Ele responde sim ou agora. Até em criminologia, a tigmanestesia está relacionando a perda da sensibilidade ao toque leve. Pressão Para avaliar a pressão, o terapeuta teria uso a ponta do polegar ou de outro dedo para indicar uma pressão firme sobre a superfície da pele. Então, essa pressão deve ser firme se o que cide para definir a pele e para estimular os receptores profundos. Então, em seguida, pede-se ao paciente para indicar quando perceber que o estímulo foi aplicado. Respondendo sim ou agora. Agora, sensações profundas. Dentro das sensações profundas, nós podemos avaliar a sinestesia, a propriocepção e a vibração. Veremos agora. A sinestesia é a percepção do movimento. O membro ou a articulação é ser avaliado e movido passivamente através de um título de movimento relativamente pequeno. Então, o terapeuta deve identificar a parte de um movimento que está sendo avaliado. O terapeuta inicial, média ou terminal. Então, nesse teste, avalia a percepção do movimento durante um movimento passivo através de uma amplitude de um movimento relativamente pequeno. Vamos ver aqui a resposta do paciente. A resposta em relação ao exame da sinestesia é que deve-se pedir ao paciente para indicar verbalmente a direção do movimento enquanto o membro está se movimentando, se movendo. E daí, pede-se ao paciente para descrever a direção e a amplitude do movimento nos tempos previamente discutidos com o terapeuta. Ou seja, o braço está se movendo para cima, para dentro, para fora. Então, é durante a direção do membro se movimentando, se movimentando, se movimentando, se movimentando. Protocepção. Esse teste avalia-se de disposição articular e a percepção das situações em recuo. Então, o membro ou a articulação é avaliado através de uma amplitude de movimento e mantido em uma posição estática. E aí, o terapeuta deve enxergar a parte de movimento que está sendo avaliada. A mesma forma, avaliação inicial, amplitude judicial, média ou terminal. Como resposta, o paciente, enquanto o membro ou a articulação está sendo avaliada e mantido em uma posição estática da visão do terapeuta, pede-se ao paciente para descrever a posição verbalmente ou imitar a posição do membro ou da articulação usando o membro contralateral. Vamos agora avaliar a vibração. Para esse teste, coloca-se a base de um diatazão sobre uma planilha inicial. Se estiver intacta, o paciente perceberá a vibração, houver integridade sensorial. Então, o paciente perceberá a vibração. Se houver comprometimento, o paciente será incapaz de distribuir que o terapeuta esteja ou não vibrando. Então, deve-se haver uma aplicação aleatória de terapeuta vibratórios e não vibratórios. Certo? E também deve-se ser usado os fones de ouvido durante este exame a fim de reduzir as pistas auditivas no uso do terapeuta. Então, nesse teste, pede-se ao paciente com a resposta do paciente e deve-se pedir que ele responda identificando verbalmente o estímulo como vibratório ou não vibratório. Cada vez que a base de luz já faz ele colocar em contato com a proeminência o ósseo. A terminologia. Então, a palestesia está relacionada à perda do sentido de vibração. Agora, falando sobre sensações luminárias corticais. Vamos falar, então, do teste que envolve a identificação de objetos táteis, ou seja, a estereognosia. Esse teste utiliza-se diversos objetos em formas diferentes que sejam facilmente obtidos e culturalmente familiar com o paciente. Então, o paciente recebe apenas um objeto e manipula. Como resposta, pede-se ao paciente que identifique o objeto verbalmente. Para pacientes com comprometimento da fala, o objeto pode ser selecionado pode ser selecionado de um grupo após cada teste. Em relação à terminologia, então, a estereognosia é a incapacidade de identificar a forma e o modelo dos objetos por meio do toque. e a agnosia tátil relaciona-se à perda da estereognosia. Localização tátil. Então, esse teste avaliava habilidades de localizar a sensação de toque na pele. Usando a ponta dos dedos, o terapeuta toca diferentes superfícies da pele. após cada aplicação de estímulo, é dado tempo ao paciente para responder. Como seria essa resposta? Como resposta, pede seu paciente para identificar a localização do estímulo, apontando para a área ou descrevendo. Os órgãos do paciente podem estar abertos durante o componente da resposta desse exame. A localização tátil pode ser totalmente separada ou incluída em outros testes. A distância entre a aplicação e o local de cada paciente pode ser medida e registrada. Terminologia. Então, a toque ginosia, a toque ginosia, é a incapacidade de localizar uma sensação. A parestesia relaciona-se às sensações anormais, como entorpecimento, ardência, formigamento sem falta aparente. A hipoestesia relaciona-se ao aumento da sensibilidade a estímulos sensoriais. A hipoestesia é a diminuição da sensibilidade a estímulos sensoriais. Discriminação de dois pontos. Como realizar esse teste? Então, durante o procedimento do teste, as duas pontas são gradualmente aproximadas, descriminação de dois pontos, são gradualmente aproximadas até que os estímulos sejam percebidos apenas como um. Então, é registrada e medida como uma régua a menor distância entre os estímulos que ainda são percebidos como dois pontos de estímulos. E aí, pede seu paciente para identificar a percepção de um ou dois estímulos. Teste da estimulação simultânea dupla. Como é isso? Então, este teste avalia a habilidade de perceber um estímulo de toque simultâneo em lados opostos do corpo, ou seja, proximal e distalmente em um lado do corpo. E o que é o fenômeno de extinção? Então, o fenômeno de extinção esse termo é usado para descrever uma situação na qual seja percebido o estímulo proximal com a extinção do distal. É copal, então, simultaneamente lado do seu corpo proximal e distal. Quando o paciente refere apenas o estímulo ser o estímulo proximal e o outro como extinto, então, refere-se a um fenômeno de extinção. Resposta. Uma resposta do paciente afirma quanto percebe o estímulo de toque e o número de estímulos recebidos. Identificação de peso. Está dentro das sensações combinadas e securricadas. Então, para esse teste usa-se uma série de objetos pequenos de mesmo tamanho mas com pesos graduados. Daí, o terapeuta pode escolher se coloca pesos diferentes na mesma mão ou mão por vez ou se coloca um peso diferente em cada mão simultaneamente. Então, como resposta, pede-se ao paciente para identificar o peso comparativo dos objetos em uma série. Então, a baronquinosia é a incapacidade de definir ser peso relacionado a esse teste. Sensações combinadas ou corticais. Então, continuando, vamos agora ver como se realiza o teste da identificação da figura traçada, ou seja, a grafestesia. Então, usa-se a ponta de borracha de um lápis. Então, é traçada na palma da mão do paciente uma série ou uma combinação de letras, números e formas. Entre um desenho e o outro, deve-se passar suavemente um lenço macio na palma da mão para identificar de modo claro o paciente uma mudança nas seguras. Então, como resposta, pede-se ao paciente para identificar verbalmente as figuras desenhadas na pele. Para pacientes com déficit de na palma, os figuras podem ser selecionados ou apontados de uma série de traços de desenho. Identificação de textura agora. Então, para avaliar esse teste, são utilizadas texturas acopiadas que podem ser algodão ou ceno. Então, esses índices são colocados em um a um na mão do paciente e permite-se ao paciente manipular também as amostras de textura. Como resposta, pede-se ao paciente para identificar as texturas de cada objeto e colocar em sua mão. E pode ser identificado também pelo nome ou pela textura. os testes sensoriais. Então, resumindo, tudo o que foi colocado, eles proporcionam informações importantes que estão relacionadas com a integridade do sistema sensorial. nos resultados dos testes, eles nos ajudam a fazer julgamentos químicos sobre o diagnóstico, prognóstico, estabelecer os objetivos de tratamento e também nos ajudam a avaliar os resultados almejados. Também nos ajudam a determinar o plano de tratamento. e a repetição periódica dos testes sensoriais também nos ajuda a determinar o progresso no sentido de alcançar os objetivos de tratamento estabelecido. Então, esta foi a bibliografia utilizada para esta aula. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigada.